Ficou tão bonito! Olha isso! Eu vim pular lá! Olá! Tudo bom com vocês? Meu nome é Alan Kanashiro e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu vou fazer um bolo de cenoura. Já postei algumas vezes nos stories desse bolo e acho que já pediram pra ensinar, então... Farem um vídeo de como eu faço! Espero que vocês consigam fazer em casa e que dê certo! Todas as vezes que eu fiz esse bolo, eu acho que nunca deu errado. Já deu errado alguma vez? A gente teve alguns que queimaram, mas... Eu peguei essa receita do Google, tudo gostoso. Vou deixar o link da receita aqui embaixo. Porém eu faço ela reduzida por causa da minha forma, porque ela não é tão grande e dá pra não ficar tão cheia. Essa é uma forma de 24,5 por 5, caso vocês tenham dúvida. A gente vai precisar de... A receita pede 3 cenouras médias saladas, mas eu vou usar 2,5 e eu não vou ralar. 3 ovos, 90ml de óleo, 360ml de açúcar, 450ml de farinha de trigo e 3 quartos de uma colher de sopa de fermento. E liquidificador! Ah, fora os outros utensílios, né? Mas enfim... Vou lavar a cenourinha, tirar a casca e cortar. O que vocês vão ver? Crianças novas em faca sozinhas. Nossa, essa cenoura tá gigante, né? Acho que eu só vou usar duas. Vou usar essas duas. Tirando a casquinha. Na internet falo pra ser ralada, mas eu nunca ralei a cenoura porque eu tenho preguiça e medo de cortar meu dedo. Então eu só corto em uns pedacinhos e uso assim mesmo. Nunca deu ruim por causa disso. Pedaço de cenoura! Vocês viram que eu não botei direito, né? Pedaço de cenoura! A gente coloca os ovos. 3 sarfins. E 90ml de óleo. Aproveita até a última gota porque... O óleo tá caro, a gente não pode desperdiçar. Agora a gente liga e espera ficar bem homogêneo. Eu acho que ainda tem um pedaço de cenoura ali, mas tudo bem. Se o seu liquidificador não for tão potente, eu recomendo que você rale pra não dar B.O. com o seu liquidificador. E essa cenoura tava meio grossa, né? Mas enfim, porque daí é mais fácil da cenoura ficar friturada, não sei. O Vitor concentrado, tudo! Quero agradecer ao Vitor por estar gravando este vídeo também. Isso vai se tornar o cameraman deste canal. Agora a gente pega os 360ml de açúcar. Meu Deus, quanto açúcar! E acabou o açúcar. Ah, acho que acabou. Eu esqueci da peneirinha. Eu gosto de peneirar as coisas na hora de colocar no liquidificador. No caso, eu peneiro direto aqui enquanto vai batendo. Liga o liquidificador e... Vum! Se o seu liquidificador for bem potente, você consegue bater até farinha de trigo. Porém, eu vou bater na mão porque não quero judiado, coitado. Antes de colocar a farinha de trigo e misturar tudo, eu vou praquecer o forno a 180 graus. E é isso. Já vou deixar separado a farinha de trigo aqui. Que é 450ml. Eu dou essas batidinhas porque pica ar entre a farinha e não dá os 450ml que precisa. Certinho! Agora a gente joga a mistura numa vasilha pra poder mistur... Pedaço de cenoura! Pra bater. E vocês viram que eu não bati direito, mas tudo bem. Aquela cenoura tá muito grossa. Para de gravar isso! Eu espero que esse bolo dê certo, porque, né? Mas olha a cor, tá muito bonita. Tá muito bonita essa cor. Se não dá certo, não deu, né? Gente, foi ok. Daí eu vou peneirando e... Peneiro um pouco e misturo, peneiro um pouco e misturo. E vou fazendo isso até terminar a farinha de trigo. Olha essa bagunça aqui... Para! Ai, cansei já. É bagunça, meu pai! É bagunça, meu pai! Tomava palmilhinho. É o cozinhavo. Eu esqueci de falar do cozinhavo. Para de cozinhavo enquanto mexe. E que que eu tenho que falar do meu cozinhavo? O que vocês acham do nome desse quadro, gente? Hashtag cozinhavo. Cozinhavo. Não tive feedback no meu primeiro vídeo. As pessoas não falaram nada sobre o cozinhavo, mas... Eu acho, pelo menos eu não lembro de ter vídeo. E aí, vocês querem quadros do Alan cozinhando? Tá bonito. Antes de colocar o fermento, eu vou untar a forma já. Vou usar óleo. Um fiozinho de óleo e um pouquinho de farinha de trigo. A forma está montada. Eu sempre espero um pouco para aproveitar o máximo da misturinha. Porque eu sou desses. Sem desperdícios no vídeo de Alan Canasheiro. Tô errado? Não tô, né? Eu acho. Sem desperdícios na vida, gente. Já vou começar da lição de uma hora. Mistura mais um pouquinho. E coloco o fermentinho. E coloco o fermentinho. Eu vou no olhômetro no fermento e é isso. E eu sempre penero também. Se esse bolo ficar feio, eu vou ficar muito triste. Não vai não, não vai não. Tá, estamos todos na expectativa. Falam que não é bom misturar tanto depois que você joga o fermento. Mas não sei se isso só serve para o fermento biológico. Não sei. Porque esse é o fermento químico, né? Então... Depois que vocês colocarem o fermento, vocês colocam na forma e levem para o forno. Sério, quem inventou essa colher é um deus. Porque... Sério. Só sério. O desperdício vai em quase 0%, gente. Olha isso, tipo... Olha isso. Quase limpo. Não precisa nem lavar. Pronto para usar de novo. Daí eu dou mais umas... Espalhadinho na massa. E levo para o forno. E agora espera uns 40, 50 minutos, dependendo do seu forno. Daí quando tiver vindo um cheirinho, você vai saber que tá ficando bom. É isso. Já se passaram quase uma hora e o cheiro tá começando a vir agora. Eu vou abrir para ver se tá ficando bom e vocês vão ver. Eu me iludi. Alan, como eu faço para saber se tá bom? Enfia o palitinho. E se não grudar nada, é porque está bom. Nossa, eu limpinho. Mas acho que vou deixar mais alguns minutinhos para deixar mais dourado a parte de cima. E eu já desligo e volto aqui com vocês. Eu acho que se passaram uma hora e cinco minutos, eu vou tirar agora e acho que tá pronto. O barulho, barulho, barulho. Eu adoro esse barulho. Ai meu Deus. Eu preciso de comprar uma luva. Olha que bonito. Gostaram? Vou esperar esfriar para fazer a cobertura de chocolate. Tequizinhos do bolo, tequizinhos do bolo. Muito cameraman. O bolo está super bonito. Não sei se dá para ver a cor? O laranja? Um pouquinho. Eu vou forar ele para fazer a cobertura depois. Fura, 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 fura. Tem gente que fura com garfo, tem gente que fura com palito de dente. Eu gosto de furar com palito de dente. Não sei se ficou tão macio esse bolo. Mas espero que sim. Fiz vários furinhos. Eu gosto de fazer aquela cobertura que fica uma casquinha durinha de chocolate. Tem gente que prefere tipo brigadeiro, tem gente que prefere mais molinho, tem gente que prefere durinho. Eu sou doce que prefere durinho. Eu só vou precisar de mescal. Nunca fiz com Todd, então não sei se daria certo. Açúcar, leite e manteiga. Reforçando não com a margarina. Foi cotando a indústria da margarina. Vai bastante açúcar, não se assustem gente. Vão 8 colheres de açúcar, 8 de mescal, 4 de leite e 2 de manteiga. Se assustem 5 porque é açúcar. 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8. Mais um chorinho. Um chorinho inteiro. É que eu não lembro se a colher... As definições de chorinho foram atualizadas. É que eu não lembro se a colher era de soco ou de sobremesa. E mais 8 de mescal. E um chorinho também. Dois, três, quatro, cinco, seis, cinco. Um, oito e um chorinho. Eu já fiz essa cobertura algumas vezes e às vezes dá certo, às vezes não. Espero que essa vez dê certo. Porque, né, a vida assim... O bolo ficou bonito, pelo menos hoje. Espero que a cobertura dê certo. Acho que aqui tem duas colheres de manteiga, né? Uma, duas... E quatro... Opa, o chorinho já foi. Um, dois, três, quatro. O chorinho. Na internet diz que é pra misturar até dar uma engrossadinha. A gente vai misturando. Ligo o fogo, deixando embaixo. É, gente, no início vai parecer que não tá dando certo, mas depois ele derrete tudo. No início parece que não tá dando certo, no final parece que tava no início. Aham. Derretendo a manteiga. Tá orgulhoso do seu bolo? Do bolo? Toda a cobertura ainda não sei. Não, tá bonito, pelo menos. Na internet fala pra misturar uns dez minutos até dar uma fervidinha. Na verdade acho que era até engrossar mesmo, não lembro se tinha a palavra ferver. Qualquer coisa eu deixarei o link também na descrição do vídeo, tanto do bolo quanto da cobertura. E se vocês quiserem fazer outra cobertura também vocês podem fazer. Ó, tá começando a ferver já. Então começando a ficar na textura de brigadeiro, de ssssss, não grudar no fundo. E acho que eu já vou tirando os quiquinhos. Tudo em fogo baixo, né? Aham. E agora a gente joga na... Antes de... Joga no bolo antes de... Endurecer. Olha... Reflete. Sério, só porque tá gravando ficou bonito hoje. Fico feliz com certeza. Foi o chorinho. Foi o chorinho. Quem eu quero comer... Nossa, arrasei demais, arrasei demais. Tá bonito. Não, não, sério, sério. Vou até chorar aqui, tô tão... Virou um espelho. Eu vou esperar agora esfriar. Daí quando eu for cortar eu mostro pra vocês. Pra ver se ficou fofinho e gostoso. Que eu espero que tenha ficado. E é isso. São 11h40 da noite. E o Victor vai comer bolo. Sério. Só eu. Ficou tão bonito. Olha esse bolo, gente. Que orgulho. E aí caga tudo na hora de cortar. Bem bonito. Corte. Será que ele sabe cortar bolo? Pressão, pressão. Já tá tudo torto, já. Ih, rachou, rachou, rachou. Fica bem. Eu não sei tirar bolo. Ohhhh Uouuuicht Olha, saiu tudo bonitinho. Vamos experimentar. Parece que ficou bom, né. Ahan, véi. Arrasou? Tá felizinho? Estou, o meu estúdio não deu certo O meu bolo deu certo Cozinhar não foi um sucesso Ia pegar só um pedacinho, mas vou comer mais Sério, ficou muito fofinho o bolo Olha isso, ele pula Ele pula Tá, bem gostoso Então é isso, espero que vocês tenham gostado Se vocês fizerem em casa, me marquem Me marquem no Instagram, me marquem nos stories Me mandem mensagem, posso demorar pra ler Mas às vezes eu leio Podem comentar aqui embaixo também, ficou bom, ficou ruim Eu fiz, não gostei, gostei Ai que vergonha com vocês Eu tô até olhando pra baixo Pra você não ficar constrangido Seja muito bem-vindo ao meu canal Que quando eu começo a falar assim Dá risada Mais ou menos 300 É estranho eu falar 360 ml de açúcar 360, 3 quartos Xícara não, 3 quartos de uma colher Olha esse princesa lavando a cenourinha O que que seria uma cenoura média? Quais parâmetros são usados para definir o que é uma cenoura média? Não sei, enfim Você olha que chega Esses braços, a gente pode ter bolo Nem tem braço, né? Porque eu não bato bolo, mas enfim Peneira um pouco e mistura o pre... Peneira Na forna Nossa, 40 minutos pra fazer um bolo, gente Meu Deus do céu Eu acho que... Você tá trabalhando meu vídeo Em 5, 4, 3, 2, e... I know Se você assistiu até o final Como vocês já sabem Vocês têm meus corações E até a próxima semana Até o próximo vídeo Um beijo, tchau 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 Tchau